Tantos feiticeiros, mas todos fracos lutando Acho que era bem melhor, mais de 400 anos Matando tantos os meus pontos, só vão seguir aumentando Então só por 100 pontos, uma regra eu adiciono Qualquer um do jogo do Abate, pode ter tudo revelado Fui revivido pro combate, foi feiticeiro no pastar Só sigo aqui pra encontrar alguém, que eu ainda não encontrei Alguém me responda aonde está, aquele que todos chamam de rei No jogo do Abate, chego um feiticeiro do passado Melhor não tocar o próprio raio Eu terei o rei das baldes flores E também a mão, o pé do trovão Fogou, que um animal entrou nesse jogo Mas se você luta como os outros, falhou Correndo no corpo, energia Pouco, fraco, você é muito fraco Você sabe onde ele está, mas prefere mentir Tantas eras fazerá que eu não me empolgava assim Então você, tá ignorando meu poder Se vira sangue, me diga qual o seu nome é Você quer usar, como a condição hackery eu vou deixar Quero saber tudo que sabe do Sukuna Só que eu não garanto que você vai aguentar Já que arranquei seu braço, só coma descargar Técnica reversa amaldiçoada Onde é que pode sua energia não calar? Mas até o imor só garanto que eu vou matar É só esperar o tempo Seu corpo não vai aguentar Mas se sou eu que um fraco já pensou Eu vou te te lacerar Então vem, vem, vem Se você é bruna, vai ficar bem, bem, bem Prepara só musiquinha, vem, vem, vem Vem com o seu funeral, então vem, vem, vem Se você não vai ser curador Se sua energia reversa, não para um golpe vendador Vou fazer sua mente explodir como eu quero Quero ver curar seu cérebro danificar Em oito segundos, a rodada vai acabar Acho que você não esperava esse bastão te perfurar Seu corpo golpe não aguentou Usar seu espaço é inútil Agora sua chance abaixou Onde é que pode tirar? Como você sortou Mas que ideia me jogar no mar Já que ele vai o meu poder drenar Mais imortal, você não esperava Que o gás cloro ia te envenenar Foi bom enquanto durou Mas tá acabado Acredito que seu corpo te deixou acordado Até a explosão de vapor Ainda não te matou Então vamos lutar lado a lado Do jogo do abate Chega um feiticeiro do passado Dentro do combate Vejo que todos vocês são fracos Minha habilidade Te garanto, o rei é indefensável Melhor não tocar O próprio raio O raio ocorrendo a atmosfera Até o imortal A morte verão Pra que eu venha Rei das maldições Pra minha mão O tempo trovar Gojo Se libertou e uma luta fez Mesmo Estando do lado de vocês Garoto Sua geração não pode entender Eu sou o próximo a lutar Se o Gojo morrer Sukuna Finalmente encontrei você Você sempre foi forte Mesmo ao nascer Como vive sem a fraqueza Conhecer Talvez seja a solidão Esse seu poder Sukuna Não, então vou te mostrar Só uma vez vou liberar A minha técnica Eu me transformarei Pra derrotar o rei Eu vou, meu, vou destruir Mas ele reencarnau na minha frente Eu vou, meu, vou destruir Eu vou, meu, vou destruir Com tanta força Nunca vai conhecer o amor Eu sinto até mesmo na morte A solidão de ser tão forte Yeah, yeah No jogo do andar Chego um feiticeiro do passado Dentro do combate Vejo que todos vocês são fracos Minha habilidade Te garanto, o rei indefensável Melhor não tocar O próprio raio O raio Cortando a atmosfera Até o imortal A morte verá Pra que eu tenha Rei das maldições Na minha mão O céu do trovão Eu vou, meu, vou destruir 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 Obrigado.